Oi galerinha, Lúcio Pereira, tô aqui trazendo pra vocês galera, uma super, um super presente pra vocês que é esses criativos aqui do Instagram, pra você fazer tudo no Instagram, você melhora 100% o seu Instagram você conseguir mais seguidores, você conseguir mais, vender mais seus produtos no Instagram você conseguir fazer mais, são 85 criativos, o que é criativo galera? Criativo é mini post que você tem no seu aparelho e você faz tudo através deles e post tudo, imitação de qualquer coisa que você tiver no seu Instagram você tira através dos criativos, criativo tá em alta galera, pra você melhorar 100% as suas redes sociais e ter mais engajamento tem mais vendas, se você vende, então pega esses criativos aqui, vê lá, que tá numa super, numa super oferta Tchau